E aí meus amigos do canal do Bianco, tudo bem com vocês? Comigo está tudo belezinha, aqui quem está falando é o Fábio Eu estou em frente ao cemitério municipal Fortunato Pangione Aqui na cidade de Flórida, 600 quilômetros da cidade de São Paulo, região oeste Indo nessa direção aqui, você vai para o Mato Grosso do Sul, uns 80 quilômetros você está na divisa Eu vou fazer um vídeo para mostrar para o pessoal que não sabe onde está o túmulo da família Bianco Algum parente que esqueceu por algum motivo Eu vou mostrar onde está esse túmulo, tá bom? Dos nossos heróis, tá? Então esse vídeo aqui é para a família, tá bom? Seguidores que quiserem assistir, claro, fica à vontade aí Tá bom? Entrando aqui pela entrada principal Aqui, bem no canto Vou mostrar Está vendo que tem uma cruz aqui? Isso, atrás tem um túmulo preto com mármore Bem na sequência aqui É ali que fica o túmulo da família Bianco Tá? Eu vou colocar uma pausa e eu vou mostrar o túmulo dali Esse aqui é o túmulo da família Bianco Os nossos heróis aí, né? Os nossos antepassados, aqueles que lutaram por nós Para que hoje a gente tivesse uma vida melhor, né? Com certeza a nossa vida foi melhor do que a vida deles É esse túmulo Esse mármore marrom Antigamente ele era um granito, né? Cinza claro E aí houve essa restauração Aqui as identificações aí É uma sepultura perpétua É da família 1506 Tem outras duas identificações 8116 E 8833 Tá? Aqui, se eu não me engano, está o vovô Pedro Bianco Né? É... O seu pai Antônio Bianco e a sua mãe Também acho que foram sepultados Aqui nessa gaveta, se eu não me engano Aqui embaixo acho que tem outra É mais ou menos por aí a história E a avó Lúcia Foi enterrada aqui Com os ossos eu acho que foi da vovó Rosa Marcon Mas eu não tenho certeza Eu acho que não dava para colocar Os dois em cima E aí colocaram aqui, ó Abriu um buraco aqui E colocou o caixão da avó Lúcia aqui Nessa parte Tá? Para você que teve amizade com eles Conheceram, né? Conheceu eles Então, se quiser vir aqui Esse é o local Primeira pessoa que foi sepultada nesse local Nesse local foi A vovó Rosa Marcon Bianco Ela faleceu no dia 25 de 3 de 59 Nesse dia Meu pai estava completando Dois anos Essa é a foto da vovó Rosa Marcon Né? E ela teve um AVC Estava se alimentando Na mesa de casa E ela Veio a falecer 25 de 3 de 59 Ela tinha 62 anos Abaixo Abaixo O vovô Antônio Bianco Faleceu no dia 31 de setembro De 72 Essa é a foto dele Ele teve um AVC também Ficou acamado aí Por um bom tempo E veio falecer E segundo meu pai Meu tio Esse dia Foi um dos mais frios Que eles já viveram Estava muito frio Muito, muito, muito frio Abaixo As inscrições Informações Sobre a vovó Lúcia Que faleceu no dia 19 de 9 De 90 Ali está 10 Mas está errado Foi em setembro Né? A foto da vovó Lúcia A vovó Lúcia Que tinha diabetes Níveis muito altos E tinha câncer Tinha câncer no pâncreas Né? E veio a descansar aí Nesse dia Ela tinha 62 anos de vida Ia completar Depois em novembro 63 Morreu em 90 Ela foi sepultada aqui E o velório dela Foi lá Na igreja Naquele salãozinho Do lado da igreja Por último O vovô Pedro Martins Bianco Que também nasceu em 27 Né? Morreu com 81 anos Em 2009 O vovô Assim como Seu pai E sua mãe Ele também teve Um AVC Né? E isso é Um histórico de família Que todos temos que tomar cuidado Tá bom? Então esses são os Nossos heróis Né? Que foram Sepultados aqui Vovó Rosa Marcon Né? Bisavó Bisavô Antônio Martins Bianco Vó Lúcia E vó Pedro E aqui também encontra-se A prima Valéria Que faleceu em 2009 Né? Ela teve um problema no coração E veio a falecer E do lado Tio Paulo Sugino, né? Minoro Sugino Tio Paulo que veio a falecer Ano passado Infelizmente Esse grande guerreiro Ele foi vítima Do coronavírus, né? E ele veio a falecer Né? Suas cinzas estão aqui Nesse túmulo E os ossos da prima Valéria Também estão Tá? Então essas são as informações aqui Referente ao túmulo da família Bianco Você que conheceu algum deles Que sente saudade deles Não sabe Aonde eles estão localizados Não tem segredo É a entrada principal Você vai ver aquela cruz ali, ó Fica atrás da cruz Numa linha em diagonal E você vai conseguir Vim aqui pra Fazer uma Espécie de uma visita pra eles, né? Tem pessoas que acreditam Tem outras que não Entendeu? Deu respeito à opinião de todo mundo Eu venho só pra fazer uma pequena visita E vou embora Mas Assim, cada um na sua Cada um tem o direito de Agir e pensar como quiser Certo? É isso Registrado aí Uma fotografia pra Pra mim guardar de recordação Feito o vídeo Quem quiser conhecer o túmulo Tá aí a disposição aqui Na cidade de Flórida Paulista Tá bom? Muito obrigado a todos Que estão assistindo os vídeos Esse vídeo é pra família Bianco Registrado Tamo junto Um grande abraço Tchau 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 Tchau